Olá, oitavo ano, sejam bem-vindos a esta videoaula, nossa última videoaula de conteúdo mesmo. Na semana que vem já estaremos fazendo a avaliação final. Espero que vocês tenham um resultado positivo, bastante positivo. Ao longo desse tempo, a gente viu vários assuntos, foi muito conteúdo, foi uma longa jornada. Espero que vocês tenham absorvido o máximo que puder, para que você adquira esse conhecimento para a vida toda. Não só para uma prova, mas com certeza o oitavo ano vai ficar marcado para vocês, como o ano da pandemia. E você aprendia tudo virtualmente, também temos que agradecer esse benefício, em meio a tantas dificuldades. Tudo tem um lado positivo. Então, isso é motivo também de agradecer a Deus, principalmente, na verdade, primeiramente, agradecer a Deus por tudo. Porque já estamos aqui no mês de novembro, um mês que com certeza vai ser um alívio para montes, por conta dessa pausa que queremos ter em dezembro. Mas não perdendo o foco, tá? Por mais que a gente entre de recesso, de férias, agora, em dezembro, mas que você não pare de estudar, não pare de absorver os conteúdos. O conhecimento é para a vida toda. Vamos, então, rezar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó minha senhora, ó minha mãe, eu me ofereço toda a vós e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vós, a incomparável mãe, guardai-me e defendei-me como filho de propriedade vossa. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meninos, nós iremos... deixa eu voltar aqui para o slide. Essa aula é de revisão, tá? Vamos ver os dois capítulos, 5 e 6. Só rever mesmo, como o nome diz, na revisão, não vou me aprofundar nos detalhes da gramática, do vocabulário, porque vocês já tiveram acesso a primeira vez, estamos só lembrando, é só uma pincelada rápida. E a atividade de casa é para você fazer um resumo, você escolhe um assunto, tá? Do que nós vamos ver agora no capítulo 5 e 6, e faça o resumo desse assunto. Não precisa se preocupar com a quantidade de linhas, exatamente de linhas, não coloquei um número específico, mas eu queria que o resumo ficasse claro, importante que dê para eu entender, que você compreendeu aquele assunto, tá? Então, no capítulo 5 aqui, nós temos o tema Connected World, é o mundo conectado. Vocês viram essas expressões, essa parte virtual foi bem frisada aqui no capítulo 5, tá? A questão dos emojis, de abreviação, de uma linguagem mesmo virtual. E que o mundo se conecta, de fato, né? Através das redes sociais, da internet. O mundo está conectado. E isso, o interessante, é que é simultâneo, ao mesmo tempo, tudo é simultâneo. Você pode postar algo agora, e o mundo todo ver, sem demorar um monte, né? Em alguns segundinhos, às vezes milésimos de segundo, você já está se comunicando com o mundo todo. E isso ajuda muito, em alguns aspectos da nossa vida. Vocês viram bem o resumo, né? Desse livro, Minha Vida como Youtuber, de Janet Tashwin. Acho que vocês devem lembrar, né? Do que falava aqui, desse resumão, desse livro. É, aparentemente, um livro muito bom. Aqui, pela descrição, pelo resumo, dá vontade de a gente ler esse livro. A gente vê o vídeo lá no YouTube, acho que vocês lembram, de alguém falando sobre esse livro. E é bem interessante. Aqui, só para vocês lembrarem um pouco, né? Fala sobre o final do ano da escola, e alguém tinha um macaco, e ficava nessa dúvida, né? Para onde mandaria o macaco? Seria para a escola de macaco mesmo? Ou ele ia ficar com o dono? E ficava nesse dilema, tá? A história se volta em torno disso. Não só isso, mas aqui o que está frisando mais é essa parte aqui desse dilema do macaco. As palavrinhas que vocês aprenderam de vocabulário aqui no texto, ó. Foster, que é adotivo. Irrecible, incontrolável. Aliás, irrepressible, incontrolável. Past time, passatempo. Desculpa. Scramble, lutar. Stadon, estrelado. Thoughtful, cuidadoso, profundo. E twin, pré-adolescente. São palavras que vocês devem lembrar desse texto aqui. A interpretação do próprio texto. Informações que você iria tirando. Interpretação de texto, né? Vocês fizeram essa página aqui muito bem. Atividade simples. E o próximo assunto, que foi a internet e a mídia social. Onde já entrou essa parte das abreviações virtuais, da linguagem virtual. A gente fala de uma forma, socialmente falando, quando estamos em família, amigos, na escola. Mas, quando passa para a linguagem da internet mesmo, já muda, né? A linguagem virtual. A gente pode abreviar, porque escrever, digitar, talvez dê um pouquinho de preguiça. Então, quanto mais você abreviar, mais rápido você vai ter aquela conversa e aquele entendimento vai ser o mesmo. É claro que não é legal estar fazendo isso no mundo real, né? Mas, no mundo virtual, isso tem muitos. Quanto mais, parece ser melhor. Então, dá para entender o importante que é a comunicação, tá? Não tem nenhum problema da gente usar essa linguagem virtual, virtualmente falando, né? Faz até sentido. Vamos ver mais aqui sobre a família, as experiências. Ainda sobre as abreviações, ó. Isso é importante você saber algumas das abreviações que o livro está trazendo, ok? Tipo, LOL, LOL, Loving Outlaw. Rindo bem alto, gargalhando. Isso é uma abreviação, tipo o nosso KKK, o RS. Em tudo isso daqui, ó, são abreviações que vocês precisam saber, tá? Essa parte que eu vou frisar aqui é bem importante para vocês saberem para a prova. OFC, que no item B, é o OFFCURSE, com certeza. Tonight, já está dizendo, o próprio pronúncio já fala, né, to, que é o número 2, 1, 2, 3, 2, e n, i, t, é night, tonight, hoje é nojo, cadê, que é o item C. A, A, F, K, A, F, K, é o item D, então é away from the keyboard, item E, G, R, 8, grade, é, G, R, 8, abreviação de grade, ótimo, e o último, I, D, K, A, aliás, IDK, item F, I don't know, eu não sei. Também falou sobre as expressões faciais, mas isso aí é, é, obviamente, não tem como escrever, tem como mandar os emojis, né, mas, você já sabe, você está na cara, precisa nem saber inglês, nem espanhol, nem italiano, é uma linguagem mesmo, facial, que você sabe pela, pela figura, isso é fácil, e fácil comunicação. A gente vê alguns aplicativos, a importância dos aplicativos, né, a, o que eles trazem de benefício na vida da pessoa, ou malefício, a, qual aplicativo usar, até pra que usar, se você vai precisar fazer uma corrida, contar os quilômetros, a previsão de tempo, fazer uma comida, pra, é, se localizar em um lugar, tudo, você, tem aplicativo pra tudo, né, hoje em dia, a tecnologia é fantástica, basta a gente saber usar. Esse, 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 assunto, né, dessa unidade, ele é, a unidade é longa, tem muitas coisas, muito texto, esse texto aqui a gente não vai precisar não, o que vai precisar de texto, tá, pra sua avaliação, é aquele primeiro lado, deixa eu voltar aqui, aqui, ó, esse texto sim, vocês vão precisar, tá, my life is a youtuber, deixa eu dar um pouquinho pra avaliação, dessa unidade aqui, e o assunto gramatical que temos, é o passado do verbo to be, e temos o passado do verbo to be, é o passado simples, né, é só uma comparação, o que seria, então, o passado contínuo, é o passado quando a gente, com o verbo to be, já no passado, obviamente, mas usando o ing, quando eu falo a frase assim, ó, eu estava falando da ideia que você, lá no passado, em um tempo que já passou, você estava falando naquele momento, poderia ser acrescentado de outra ação, eu estava falando quando o telefone tocou, então, eu estava falando ao telefone quando minha mãe bateu na porta, a ideia é de que tem uma ação, é, que segue outra ação, tá, esse é o passado contínuo, tudo isso no passado, como se fosse, tivesse acontecendo duas coisas, tá, a primeira coisa estava acontecendo, aí surgiu outra, eu estava falando, pode ser só assim mesmo, eu estava falando, e já encerra aí a frase, o que vai caracterizar, é, que a frase esteja no passado, e que ela esteja com o gerúndio, ou seja, no inglês é ing, no português é ndo, esse ndo, no final dos verbos, andando, termina ndo, pensando, ndo, é, conversando, ndo, escrevendo, tudo isso daqui vai terminar ndo, que é o gerúndio, tá, já o passado simples, ele não tem o gerúndio, não precisa, são ações que, simplesmente, já passaram com o terceiro, sem nenhuma interrupção de outra ação, não precisa estar com outra ação, o passado contínuo, ele é um passado composto, é um tempo composto, vai precisar de dois verbos, um verbo que esteja no passado simples, no caso, o verbo de obir, né, está, eu estava, eu era, pode ser eu estava ou eu era, e outro verbo, aí, qual é o outro verbo? Falando, pensando, jogando, escrevendo, sorrindo, depende do contexto, já no passado simples, só precisa de um verbo mesmo para fazer uma frase, é, eu sorri, sorri é o único verbo que aparece, já, tipo, eu estava sorrindo, aparece em dois, o verbo estar, ser ou estar, que é o verbo subir, e o verbo sorrir, tá, passado simples, passado contínuo é isso. Vocês fizeram essa atividade, ó, o preenchendo, ou seria um ou outro, ou passado simples, ou passado contínuo, né, eu vou pegar leve nessa gramática, porque as duas, assim, ao mesmo tempo, eu sei que é complicado, não tem como a gente rever todas as regras hoje, então, queria só que vocês lembrassem o básico, e o básico eu acabei de falar para vocês, né, essa questão do ING, do, de um verbo, dois verbos, essa unidade é bem longa e bem extensa, capítulo 5, vimos os resumos de livro, um pouquinho, não vimos tanto, mas você deu, vocês já sabem o que é um resumo de um livro, né, as características, a gente pode fazer isso em português, em inglês, ou qualquer outra língua, resumo é resumo de livro, finalizando aqui o capítulo 5, no capítulo 6, gente, nós trabalhamos com o tema eating habits, são os hábitos alimentícios, ou eating habits, que pode ser no inglês britânico, se for britânico, é eating mesmo, se for no americano, é eating, como se você se ter com o som de R, eating habits, os hábitos alimentícios, e você consegue aqui já entender que a gente vai trabalhar sobre as comidas, sobre os hábitos bons ou más hábitos. Essa introdução gera uma interpretação sobre a leitura, que na seção Reading School, a leitura é legal, você teria que estar em sala, né, para discutir com o colega de sala e o professor, eu queria falar um pouquinho sobre esses assuntos aqui, opa, mas não é possível, a gente viu um pouco sobre as informações nutricionais, os dados aqui, o que os produtos trazem, geralmente é um padrão, traz as calorias, as gorduras totais, a estatura, o trans, trans, desculpa, o sódio, carboidrato, carboidrato, as proteínas, vitamina, cálcio, ferro, se tiver, nem tudo tem, essa daqui não é tão obrigatória ter, porque nem todo alimento vai ter, tipo de vitamina, não é o cálcio. Já esses daqui tem que ter, porque às vezes tem uma pessoa alérgica ou então está fazendo a dieta e precisa saber, né, a quantidade. A gente trabalhou um pouquinho sobre isso, isso também é importante vocês saberem, tá, em compreender essa, uma imagem dessa aqui, ó, compreender o que exatamente, Júnior? A quantidade de cada coisa, tipo, se fosse uma imagem dessa para interpretar, quanto de colesterol tina, a porcentagem não, porque já está bem na cara, né, mas a quantidade de miligramas do, vamos supor que eu dissesse assim na prova, é, quais dos itens abaixo tem, deixa eu ver, 12 gramas neste produto, neste alimento, seria gordura total, seria gordura trans, seria colesterol, sódio, então você já entendeu o que aqui é gordura total, então já marcaria esse item corretamente. Aqui é a atividade sobre a interpretação, e a gente viu essa receita aqui, aqui, essa dieta, fala sobre os grãos, os vegetais, as frutas, são orientações que a gente tem que ter, né, de forma saudável, o leite, as carnes, os feijões, é, tudo isso daqui, esse é também importante, tá, esse quadro aqui, quando eu falo importante, que você tem que saber o básico, não é para decorar, obviamente, né, para, é, decorar tudo isso, aprender todas as palavras, seria bom, seria muito bom, mas humanamente a gente não consegue decorar isso, a gente não tem memória fotográfica, né, mas se você souber interpretar, com certeza vai dar certo, tá, desculpem, gente, desculpem mesmo por essa tosse. Aí você aprender o que que você vai aprender, quais palavras vocês precisam aprender, esse quadro aqui já dá mais uma visão geral, ó, sobre grãos, o que que tem de grãos, Então, cereais, arroz, milho, é, as, tipo as farmas, né, os vegetais, potato, carrot, onion, lettuce, cauliflower, cabbage, fruits, milk, meat, então tá tudo separado, hein, grãos, os vegetais, as frutas, o leite, e leite e seus derivados, e a carne, a carne, quando você fala, é carne branca, carne vermelha, tá, Entra aí o peixe, o porco, o frango, o próprio bife, carne vermelha, carne de porco, salsicha, linguiça, Isso é importante, você pegar esse vocabulário. E, com certeza, uma das mais importantes partes é você saber o que é um substantivo contável e incontável, e no inglês a gente chama de countable and uncountable nouns, substantivos contáveis, Cantable, e incontáveis, uncountable, representado pela letra C, de cantable, e pela letra U, de uncountable, incontáveis. E qual, o que é que realmente é um substantivo contável? Aqui fala um pouco, ó, tá, vamos traduzir. Em inglês, substantivos contáveis são substantivos que podem ser usados no singular, na forma do singular ou na forma do plural. É considerado que esses substantivos podem ser contados individualmente, por exemplo, There is one peer on the basket. Existe uma pera na cesta. There are five peers in the basket. Existem cinco peras na cesta. Para resumir, o subjetivo contável é o que eu posso contar por unidade, tá? E eu posso também colocar essa unidade no plural. Você tem um celular, pode contar dois celulares, três celulares, então isso é contável. Na parte de alimentação, você tem uma banana, conta duas bananas? Sim, conta três, quatro, quando você tiver. As frutas, separadamente, tá, elas são contáveis. Agora, o gênero frutas, quando se fala em fruta no geral, não tem como a gente saber. Ele é incontável, porque você não sabe a quantidade certa de cada uma. Agora, o que é incontável? Aquilo que não vai para o plural, só tem no singular, até vai para o plural, mas é totalmente sem sentido. E a gente não pode contar por unidade, separadamente. Tipo, água. Se você colocar três águas, quatro águas, fica muito estranho. Aí você tem que especificar para dar certo. Tipo, um copo de água, dois copos de água, sim. Aí o que está contando é o próprio copo e não a água. Litros também que se conta. Um litro de água, dez litros, vinte litros, cem litros. Mas você está contando o litro e não o líquido, que no caso é a água, tá? Por isso que não vai para o plural, por isso que não é considerado contável. Qualquer líquido, água, leite, perfume, café, tudo isso é incontável. Carne. Você não fala, eu preciso de quatro carnes, sete carnes, cinquenta carnes. Não faz sentido. Então, não vai para o plural. Você pode especificar. Precisa de três quilos, eu preciso de vinte quilos, de apenas um quilo, algumas gramas. Precisa de diferentes tipos de carne, carne de peixe, carne de boi, carne de boi. Mas a carne em si não conta. Dessa unidade aqui, vocês precisam saber essa diferença entre substitivos contáveis e incontáveis. A quantidade, os quantifiers, que são aquelas duas palavrinhas que a gente aprendeu. How much e how many. A gente usa o how much para fazer perguntas com substitivos incontáveis. Tipo, quanto de leite você gostaria no seu café? Não dá para contar o leite, né? Então, é o how much. Já o how many a gente conta. How many apples do you like? Quantas maçãs você gosta? Ou então, quantas bananas você come? O que você puder contar e perguntar quantas, quantos ou quantas. Então, vai usar o how many, tá? Dessa unidade é isso daqui, garotos. Essa parte final aqui, a gente não vai precisar trabalhar. Só as primeiras partes da unidade seis. E a gente finaliza aqui a nossa revisão. Vou só falar essa frase para vocês se inspirarem, tá? No caminhar da vida, nem sempre o caminho será leve. Mas Deus sempre nos dará sapatos adequados. Que você tenha um dia maravilhoso. Um grande abraço e até mais.